O que aconteceu aqui em Curitiba, não foi só em Curitiba, foi, acho que no Brasil, pelo menos em grande parte do Brasil, foi se relaxar, né, com as redes aéreas. Por tudo que eu sei, a freca, vamos falar assim, as coisas foram mal conduzidas. O resultado é esse, uma qualidade de serviço, fragilidade e a degradação monumental das cidades, com essas, não tem nem atentivo, substantivo, vou fazer assim, para descrever isso, triste, mas isso é Brasil.